Este diagnóstico só faz sentido se eu já tiver algum tipo de presença online. Se eu estou a zero, não consigo fazer um diagnóstico. Posso fazer uma análise à concorrência, terceiro item. Isso posso e devo fazer sempre. Quero saber já começar, já estou no mercado, análise à concorrência. Há ferramentas para fazermos análise à concorrência, de quase tudo. É possível saber quase tudo de concorrente. E é com base nisso também que eu vou definir os meus objetivos. Eu posso achar que estou muito bem, mas o concorrente pode estar muito melhor. E, portanto, posso ter que alterar os meus objetivos. Em relação ao diagnóstico, também há ferramentas, para além da informação que eu tenho acesso, da minha própria organização, de plataformas de analítica, há ferramentas para me ajudar a fazer este diagnóstico. Se eu tiver um diagnóstico bem feito do meu negócio e análise à concorrência, vai-me ajudar a conseguir traçar melhores objetivos e ajustar também o orçamento para aquilo que eu pretendo definir um objetivo. Vou ter que alocar um orçamento de marketing digital. Pode estar integrado no orçamento de marketing. E também o orçamento de anúncios.